E o que aconteceu é a Globo nessa época, isso é muito interessante, a Globo nessa época não botava pessoas novatas, né, pessoas sem experiência em papéis grandes. E o Luiz Fernando Carvalho era um dos poucos diretores que fazia isso. Então, o primeiro capítulo de Tieta, que foi um capítulo de uma hora e meia, só tinha ator desconhecido, com exceção de Cláudio Hanna, que fazia Tieta jovem. Mas eu fazia Ionar Magalhães jovem, quer dizer, ia fazer a Donha. Que responsa. Que responsa. E aí o Luiz Fernando Carvalho ensaiou cada um de nós, assim, com todo afinco, então, assim, ensaiava cada cena, sentava comigo numa sala, ensaio, 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 porque de fato era muito... Ele é muito bom diretor. Ele é muito bom diretor. E eu era muito parecida com o Ionar. Que época boa, né, cara, que tivesse oficina, né, que época boa, né, não tem mais isso, né, cara? As pessoas formavam atores e atrizes ali. Agora também, Sérgio. Mas agora tem coach, né? Tem coach. Mas tinha pouca gente atrás disso. Eu lembro que não era assim, não tinha tanta concorrência. O mercado era bem menor, né? A gente tinha... Não tinha tanta concorrência. Tinha concorrência, mas não era tanta gente. Mas eu fazia figuração, assim, tipo, eu fazia figuração no programa dos Trapalhões, porque eu ganhava um dinheirinho e tava aprendendo também, então tá tudo certo. E, assim, não fazia, não botavam a gente num papel bom, sabe? Aí olha o que aconteceu, como é que isso mudou. Na verdade, aí o Luiz Fernando Carvalho colocou, né, esses atores jovens novos no primeiro capítulo. Foi um capítulo lindo. Mas eu não fiquei conhecida, claro, de público nesse trabalho, porque foi só um capítulo. Mas o meio televisivo, os produtores de elenco ficaram de olho, porque foi muito legal, assim. Eu fiz um trabalho legal naquele primeiro capítulo, né? Todos que estavam ali, a gente foi bem dirigido, foi bem orientado, o capítulo era lindo. E você deve ter ficado sem dormir quando fosse gravar isso, né? Sua primeira novela, como é que foi, assim, a ansiedade de você? Eu era muito crua, né? Muito, muito crua, assim. Não tinha nenhuma experiência. Mas também tinha uma pureza e tinha uma verdade. É, a experiência tem isso. Me jogava, né? Então, assim, tinha muito desafio. Eu tive momentos que foram difíceis, assim, que o Luiz Fernando Carvalho veio, assim, com tudo, né? Me pressionou e eu consegui dar o resultado que ele queria. Então, assim, foi um grande desafio, mas também tinha muita entrega, né? Tinha muito coração. E é isso que eu busco manter até hoje em tudo que eu faço, né? Então, assim, eu não acho que hoje, quando eu vou trabalhar como atriz, eu não acho que é algo, tipo, ah, já sei. Não, eu não sei. É tudo começando do zero, né? Te dá aquela dor de barriga ainda? Aquela dor no estômago, assim, que quando vai fazer, dá aquele bagulho ainda? Dá, acho gostoso. Borboleta no estômago, sempre dá, né? Não é nervoso, assim, de, ai, não vou dar conta. Mas é aquela excitação, é uma excitação, né? É loucura, né, cara? É muito bom, é muito bom. E aí